Você sabe o que eu estou fazendo? Aquecendo sementes de coentro, que depois de estruturadas e misturadas a outras sementes que foram especificamente estudadas pelo Ayurveda, para o meu benefício como terapia. As maçalas são esse tempero especial que dá mais sabor ao seu cotidiano, mas ao mesmo tempo equilibra o seu interno, tal como o Ayurveda, estudado há milhares de anos, vem trazendo qualidade de vida para tantas pessoas. Luz, paz, amor e alegria, hoje e sempre, Tereza Cristina Ottoni, Terapeuta Olística.